Vamos na casa! Nossa senhora! Olha aí! É quebrado na barriga dele. É um vídeo gigantesco, um único. Vamos lá, com goleiros. Nossa senhora! Já vai ouvir a휴! Vai ter no arco, aqui no estágio. Vamos na casa! Boa tarde, boa tarde, boa noite, meus queridos! Diretamente da Argentina, Buenos Aires. Olha aqui o trem de realizar um sonho, meus queridos. Assistir o jogo do Racing, é a vez de anel. Música Foto de Diego por sempre. Aqui respira o futebol, galera. Que país que respira futebol, espetacular. Meu querido Patá, aqui na Argentina é tudo muito caro, complicado. Então se inscreva aí pra apoiar o canal. Se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho, vai me ajudar demais. Vai ser uma baita onda se você conseguir fazer isso. Então faz isso, meu querido. Nesse botãozinho vermelho, se inscreva. Música Maravilhoso Obelisco aí, galera. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Que dia, hein? Obeliscão ali, galera, ó. Tá rolando aqui, eu não sei, galera. Mas tá rolando alguma coisa aí, ó. Tem umas baterias aí, ó. Anda! Música Letreiro com B.A. Buenos Aires aí. Que gramado bacana, a bandeira ali. E o Obeliscão de fundo, hein? Que paisagem, meus filhos. Que espetáculo ali isso, ó. Coisa mais linda, hein? Toda cidade em volta aqui é um dos pais adivinhos da cidade. Tem muitos prédios aqui, muito trânsito sempre por aqui. Música Saindo aqui pelo centro de Buenos Aires. Vamos roubar a Vejaneira. Realizar um sonho de ver um jogo do Racing. Agora são sete e meia. O jogo é nove e meia. Vamos um pouco a pé e depois ver se eu pego o Uber. São seis tomos por cento. É o seguinte, galera. Paguei dois mil oitocentos e cinquenta pesos. Alguma coisa assim. Era dois mil e quinhentos. Mais a taxa do site. Boleteria VIP. Aqui, ó. Jardinzinho. Jardinzinho, não. Você pensou uma grama e os árvores. Era um viaduto aqui. O bagulho tá... Pedir um Uber eu acho que vai ser mais de boa, galera. O bagulho tá meio complicado aqui, ó. Vamos lá. Entradinha do metrô. Sei lá se é metrô. Acho que é. Eu gosto dessa cidade, galera. Boa. Quanto é o teu equipamento? Não. O vizinho, independente. Independente, sim. Ah, sim. É o rojo. Tem uma rivalidade muito grande entre os dois. Sim, sim, sim. Boca arriba. Sim. Como é isto? E do Brasil, qual equipe você gosta? São Paulo. São Paulo? Sim senhor. Foi bonito, jogava lindo antes. Agora não tanto, mas sim São Paulo. Ah, você gostava do antigo time? Sim. São Paulo. Depois está Independiente e depois está Racing. Ah, Boca River Independiente e depois Racing. Sim, depois Racing. E depois, muito provavelmente, São Lourenço. São Lourenço. Já me deixou nos arredores aqui. Estou em Ave Janeiro, é como se fosse uma outra cidade. Acho que fosse Osasco de São Paulo, galera. Mas é pertinho. 6km e a sede do Racing é ali, mas acho que está fechado. O Racing aqui é como se fosse o terceiro ou quarto time maior do país. É um time gigantesco. Olha a sede do Racing, olha que espetáculo. Toda azul e branca. Estou animado só de realizar o sonho de cantar a música. Muchacho. Tragando vinho, não juega lá, cadê? Me emboracho, me emboracho. Sonho de cantar essa música, galera. Porra, que emoção está aqui, galera. Que emoção do caramba. Colusão da flor do Racing. A rivalidade é gigantesca. Os dois estágios estão do lado. Estão chegando perto do estágio do Racing ali. Olha as coisas do Racing para comprar. Olha a camiseta, cachepol, camufanga. Ótimo. E aqui, olha. Capelinho para eu a dessa. Estava mil pesos. Dei uma chorada para o cara. Cantando por 600 pesos. Bonita, hein? Olha a raça. Cadê? Que bonito, galera? Busão com bateria e tudo ali. Que isso, mano? Meu amigo, isso respira futebol, galera. Isso é futebol raiz da mais sua pura ciência. Tô bonito, galera. E aí, o que acharam? Jones que chega com bandeira com a torcida. Olha isso, velho. O que Cecília assistiu? Volunte décimo. Deixa eu entrar. Sigo amigo Meu amigo, где está jogando o maná, 分か� contigo. Que está comônimo. Deseis e ab uncheckão. review Oi, não importa, vai saber te errar. pôs barbas. Estadio, Jaiam e Jorreia da Cadeira! Tem um barcozinho aqui, velho, uma grande até mole do estádio. Lá no fundo é o segundo, olha que coisa mais linda, galera. Espetáculo, a torcida toda fica concentrada aqui, ó. Tem um molho, um estreminho pra sinceridade, eu tô chegando nas minhas, amigos, só que eu tô aqui com uma recidência. O pessoal faz uma fila pra dar o número da DNI, que é a consciência de identidade deles. Eu só dei o passaporte ali, pegou o número só. Espetáculo, meus amigos, olha isso! Que sonho! Tá aqui no jogo do Racing, olha isso, que estádio espetacular. Olha o Maradona aí, ó galera, na frente do estádio do Racing. O filho da 1xbet é patrocinador aí desse vídeo, de uma empresa aí parceira com o Liverpool, com o Barcelona. Tem pagamentos super rápidos aí pra você, uma empresa também confiável. Terça-feira vai ter um amistoso aqui, Brasil contra Senegal. E olha como é que estão as odds desse jogo aí. 1,35 pro Brasil ganhar, 5,05 pro empate e 9 pra Senegal. Quem sabe dá pra fazer uma fézinha nesse jogo aí. Bacana! A gente dá um xbet e dá um bônus de 100% de até 1.200 reais. Então botou ali 200, ganha mais 200 e assim até 1.200. Então vai aqui ó, nesse link, no primeiro comentário fixado e bota no site lá, dá um xbet o cupom FUTEBALL. Tem que botar o cupom FUTEBALL pra conseguir ganhar o bônus. Então vai lá meu querido. Eles entrando, os índios aqui ó, e eu vou na 20 ali. Eu não sei se é mesmo da Guarda Imperial, acho que sim, que é da Barra Brás. Cara que lindo, parece um, um, aquele Coliseu de Roma. Vê se não parece, ó, o formato. É um espetáculo, uma coisa mais linda. Aí vem aqui no estádio, ó galera. Vou tentar adiantar ali na Guarda Imperial. Vou realizar o fã de ver o jogo lá. Comprei o ingresso errado, galera. O 20 não tem nada a ver com a Guarda Imperial e o Portão 20. Vou tentar passar o QR Code na louca. É difícil de entrar no quadrinho aqui, mas preciso de entrar na Barra e olha aí. Eu te sigo a toda parte, cada vez te quero. Assim, firme e abrigo, esta campaña volveremos a matar contigo. Para entrar no meu coração, esta lucha que te queres campeão. Não me importa o que diga, todo é o jogo de mar. Eu te sigo a toda parte, cada vez te quero. Assim, firme e abrigo, esta campaña volveremos a matar contigo. Assim, firme e abrigo, esta campaña volveremos a matar contigo. Já vem aqui no meu coração, a força que te queres campeão. Não me importaram o que diga. Que a gente se levanta, e a gente se levanta em casa, gente se levanta em casa... Viva Caer, viva Caer, viva Caer, viva Caer, viva Caer, viva Caer... A CIDADE NO BRASIL 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 E tuve explicado, que te llevas a dar a fé, todas as horas que já venham me sentado a dar a fé. Se me parte o coração, cada vez que vos perdés, me pôs do de la cabeça e outra vez te digo a ver. Muchachos, na minha opinião pega a minha cabeça, cada vez que vos perdés, me pôs do de la cabeça e outra vez te digo a minha cabeça. E tuve explicado, que te llevas a minha cabeça e outra vez te digo a minha cabeça e outra vez te digo a minha cabeça e outra vez te digo a minha cabeça. E tuve explicado, que te llevas a minha cabeça e outra vez te digo a minha cabeça e outra vez te digo a minha cabeça e outra vez te digo a minha cabeça. E tuve explicado, que te llevas a minha cabeça e outra vez te digo 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 a minha cabeça e 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 a Confusão gigantesca a torcida, confusão gigantesca ali, o negócio quebrou. Olha o filho da guarda imperial ali, estamos aqui do estádio, já mais vazio, esse estádio é sinistro, olha isso galera, que coisa espetacular, gigantesco, todo colorido, espetacular galera, e aqui toda a barra guarda imperial, tem um campo aqui, acho que é o de treinamento do Racing, olha assim, deixa eu dar o zoom aqui, estádio está aqui, com a lua linda lá, estádiozão, maravilhoso. Um cachecol aqui no final galera, foi 1.800 pesos, dá uns 1.600 pesos e deu boa galera. Não sei se é do ônibus que é, se é do Melgar, deve ser o ônibus do Melgar aqui ó. Ele pegou esse busão aí de graça, eu cheguei para o motorista, ele falou que só acertava o cartão, o do busão mesmo, eu falei que só tinha dinheiro, ele falou, passa, passa, pode ir, pode ir. Vou dar e descer aqui na praça da Martina galera, olha isso aqui, solo, só, sou idiota, solo de ônibus, estou lutando sozinho aqui ó, no centrão de Buenos Aires, uma da manhã. Está meio complicado aqui galera, mas vamos que vamos, literalmente só tem eu, meu amigo. Vamos que vamos aí, vamos lá, sempre com a companhia de Deus, sempre, sempre, vamos que vamos. Cheguei bem galera, agradecer a você meu querido. Muitas graças a Los Íntias de Racing, incrível, incrível a experiência. Suscríbete aqui abaixo para mais vídeos de Racing, mais vídeos de Argentina. Muitos partidos que jogou, então, suscríbete aqui abaixo, que será um honor, honor, meu espanhol mais ou menos, né meus queridos? Pô, muito obrigado aí você também. Que experiência sensacional que foi ver um jogo na Guarda Imperial do Racing. Que espetáculo galera, surreal a experiência. Deus abençoe você meu querido, um forte abraço e até o próximo jogo aqui no canal. Futebol pelo mundo! Futebol!